E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje novamente com Clash Royale e é claro, pra entrar naquela conta secreta, a conta secundária do canal Bruno Clash Que a gente vai ter uma, uma, mais um baú pra abrir aqui da temporada né rapaziada E eu queria abrir com vocês, vocês viram que na conta principal deu tudo certo, deu muito bom, deu além do que bom na verdade Além de bom, porque eu acabei ganhando a carta que eu queria, ganhei carta lendária no baú de ouro, foi maravilhoso Então, hoje aqui eu não espero nada menos do que ir muito bem essa abertura do baú da temporada rapaziada Então vamos lá, já estamos aqui dentro do Clash Royale e vamos é claro, abrir este baú pra ver o que vem Nesta conta eu cheguei a 4.262, depois eu acabei caindo né, porque eu fiz algumas mudanças, acabei caindo Mas quase cheguei aí na Liga Desafiante 2, isso mesmo, com 4.300 troféus Mas tá valendo na próxima temporada, é certeza rapaziada Bom, vamos lá então, vamos começar abrindo aqui já este baú E agora vamos ver o que vai vir ali Temos aqui ouro 1.980, olha a diferença pro baú da Liga Mestre 2 com 5.480 troféus que eu peguei E esse baú com 4.200 troféus, é muita diferença mano, é muita diferença Não sei nem se vai vir carta lendária nesse baú, acredito que não, porque realmente é muito difícil Bom, vamos lá então, patifes ou morcegos, eu vou escolher patifes mano, isso mesmo, 41 patifes Vamos lá, a próxima carta é, carta rara, bola de fogo ou eletrocutadores Eu vou de bola de fogo, 18 bolas de fogo Mais uma carta que não vai vir lendária, como eu falei pra vocês, muito provável não viria Então temos agora aqui, 32 3 musqueteiras ou 32 porcos reais Cara, eu vou com 32, é, hum, que desespero 32 3 musqueteiras mano, eu preferi pra gente poder botar no nível 10 aí, já subi um pouco também E a última carta, carta épica é, aí sim molecote 10 cartas do Exército Esqueleto ou 10 golems mano, 10 golems Eu curti, acho que eu curti, vocês também acham que eu curti né rapaziada Vamos lá então, 10 golems pra casa, já foi rapaziada, muito bom hein, 10 golems pra gente Muito bom, conseguimos aqui abrir a temporada e vamos agora ficar aí, pontuação no final da temporada E aí quanto a gente vai ficar, a gente vai ficar com 4.094 Tranquilo, dá pra buscar sim a Liga Desafiante 2 Acho que agora mais focado, não estando no México, dá pra fazer um push maluco aí, conseguir chegar mais longe Vamos lá então, vamos abrir aqui ó, deixa até abrindo aqui esse baú Vamos abrir aqui tudo que a gente tem né, aqui deu nada ali muito bom Vamos ver aqui se vem alguma coisa Aqui veio morceguinhos, que eu gostei também Bom, missões, eu tenho que resgatar esse baúzinho aqui da faixa aqui do baúzinho de madeira, patifes e cura Tá bom, aqui o que a gente tem aqui também, eu vou trocar só esse daqui Que eu não tenho nada com menos de 2 elixir Vamos lá então, agora é a hora de jogar né galera, gosta de gameplay? É agora Então vamos lá, partiu, vamos jogar aqui uma com o meu deck especial, aqui o deck que eu curto bastante No multiplayer, aqui na conta secundária Vamos ver se a conta secreta vai dar sorte, a gente vai conseguir uma vitória, a primeira vitória da temporada Na conta principal deu bom hein, então vamos lá Quem acredita já deixa aí, hashtag eu acredito Vamos lá então, vamos ver o que dá pra fazer aqui hein Partiu lá, partiu lá, vamos lá de bruxa sombria aqui na frente Vamos ver o que o nosso adversário tem agora hein Vamos pra cima Ele tem uma tropa muito interessante Eu diria interessante Tá, ele tá com mega cavaleiro, então A gente vai ter que tentar se livrar ali hein Vamos botar ali as tropas aqui Ai foguetão Pra cima de tudo Bom demais hein, bom demais Fiz aí girar valor esse foguetão hein E já vamos no contra-ataque da dana ali Naquela torre, deu um pouquinho, deu um pouquinho Vamos segurar aqui também pra não tomar dano naquela nossa torre E a gente consegue se livrar também Dessa tropa também, o mago elétrico Vamos lá então Partiu, partiu Vamos agora ver se a gente consegue em algum momento gerar a vantagem O coletor, o coletor na tela é a nossa vantagem Então a gente precisa em algum momento conseguir colocar esse coletor lá E montar a nossa vantagem Partiu, vamos lá então Agora acho que é a hora hein rapaziada É agora mano, não tem jeito Vamos lá, vamos ver o que ele vai colocar aqui Se ele tiver a bola de fogo ele dá dano Vamos lá, só jogar pra trás ali Pra tentar se livrar ali daquelas tropas Beleza, conseguimos com 3 de elixir contra 5 ali Então deu uma boa vantagem pra gente hein Boa vantagem pra gente 2 de elixir Vamos lá, ele tem agora o mecavaleiro lá atrás Então vamos começar a tentar Segurar esse mecavaleiro Vai precisar ali de uma tropinha aqui atrás Que solte ali aquele dano, tranquilão Vamos lá então, foguetão pra cima de tudo Já foi, já foi E agora ficou ali aquele... Aquele golem Junto com aquelas tropas que vem por trás ali Os morceguinhos e também o mega sério Já conseguimos ali nos livrar de algumas tropas E agora a gente acaba com a tropa ali Também que tinha ali o mago elétrico Agora a gente vai dar dano naquela torre Pode ser que a gente derrube aquela torre Não tenho certeza Acho que agora vai Não tem jeito E a gente já começa a montar o combo do outro lado Pra poder tentar levar a segunda E consecutivamente lá buscar a terceira coroa Vamos ver se a gente consegue hein Colocamos aqui a bandidinha Vamos puxar tudo pra trás ali E com isso a gente segura aquele combo daquele lado né Então já foi, já foi aquele lado ali Já defendemos, não tomamos dano algum Isso foi bom demais E agora a gente vai tentar fazer aí o dano naquela torre do lado esquerdo também Pra ainda levar aquela torre também E botar duas coroas no placar né rapaziada Vamos conseguir Já bateu, já levou duas coroas E mandar aqui um... Ah não, ah não E é claro, pra comemorar aquele... Muito bom, muito bom Conseguimos 30 troféus E começamos a temporada Com o pé direito rapaziada 1.124 troféus E com isso começamos aí muito bem O dia de hoje Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo curto Mostrando aí a abertura do baú da temporada E também é claro Começando com o pé direito Essa nova temporada Nessa conta secreta Se vocês querem mais vídeos aqui Comenta aí embaixo Deixa aí embaixo Comenta aí embaixo Que eu curto bastante Ver aí os comentários de vocês Eu vou dar coração em todo mundo Os primeiros que colocarem o comentário Eu vou colocar o coração rapaziada Corre Tem que comentar agora Então é isso Deixa o seu like se você curtiu Se inscreve no canal E é claro Ativa o sininho Pra não perder o próximo vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui